Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafa Lopes do canal Pirata Play e hoje galera estou trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez estou trazendo esse jogo gay, olha só como é gay, tem fadas, olha lá, fadinha, fadinha. Bem galera, deixando a brincadeira de lado, estou trazendo para vocês Perfect World, bem galera, o que é Perfect World? É um jogo de que? O que é isso aqui? Isso aqui é RPG, você não está vendo que é RPG? Caramba, parece cego também, enfim, isso aqui é um RPG galera, totalmente grátis, eu trouxe ele para o canal algumas milhões de vezes, mentira, eu acho que eu trouxe ele umas 4 vezes para o canal. E bem, eu estou trazendo esse jogo para o canal, por que, por que, por que, por que que eu estou trazendo esse jogo para o canal? Porque galera, eu estou precisando de uma ajuda, ajuda profunda. Eu não sei como fazer dinheiro nesse jogo, eu preciso de uma ajuda para fazer dinheiro nesse jogo, eu não consigo cara, fazer dinheiro nesse jogo e é por isso que eu estou pedindo ajuda de vocês que são viciados, certo? Vocês que manjam em Perfect World, como eu faço para conseguir dinheiro nesta beleza, eu não consigo. Só que não adianta você chegar para mim e falar aí nos comentários, ah faz isso, eu não vou saber o que que é isso. Você fala o que eu tenho que fazer e em seguida fala aonde eu devo fazer, qual NPC que eu devo fazer, que cidade que eu devo fazer, enfim, essas coisas, né? Eu preciso saber disso daí, porque eu sou uma pessoa bem noob aqui no Perfect World, embora eu já seja level 82 nessa conta, eu sou muito noob, acredite, eu sou bem ruim. E bem, eu estou fazendo algumas missões aqui, algumas coisas, né? Que eu preciso fazer para upar de level, eu tenho bastante coisinha aqui para fazer, na verdade eu tenho muita coisa para fazer. E uma das coisas que eu tenho que fazer é caça o Falcão Celestial do Céu, é, que é o que eu já estava matando, né? Mas pelo que parece, um só não deu muito certo, então vamos fazer o seguinte. Ah, mas espera aí, eu tinha matado um boss, parece. Tá, vamos pegar um aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui, beleza, vamos carregar a nossa mana, vamos colocar a proteção de Buda, 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 vamos carregar aqui, ó, a aceleração de Buda, vamos ativar o X2 e bora lá. E se você quer jogar PW, eu vou estar deixando o link na descrição, certo? Se eu não deixar, vocês podem cobrar aí, porque provavelmente eu esqueci. Mas eu geralmente coloco os itens, os links, melhor dizendo. Então bora lá, vamos até o nosso objetivo Master High aqui. Na verdade, os dois, né, no mesmo ponto. Então vou fazer o seguinte, como é muito longe, assim que eu chegar lá, eu volto. Beleza, galera, chegamos aqui no Carinha, vamos entregar a missão, olha lá que lindo, entreguei a missão, beleza. Vamos falar agora com Annie King, Annie King. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entregar a missão, vem a missão. Boa, entreguei a missão, já ganhei a XP ali. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vou vender essa pedra aqui, embora ela seja muito boa pra vender na lojinha, né, lojinha pessoal sua. Mas eu não tenho paciência pra ficar vendendo, então vou vendo ali mesmo. Vamos lá, vamos para a Concha Púrpura. Vamos ver que mob é esse que eu tenho que matar. É, só deixa eu ver aqui quanto de XP que ela nos dá, 123.500 de XP. Bem, se você tá começando o PW agora, tá, você deve estar espantado com o nível de XP. Mas cara, pra mim, 123.000 de XP não é nada, velho. 123.000 de XP pra mim deve upar 1%, cara. Então não se anima, tá. Eu acho, cara, que eu preciso aí de muito XP. E outra coisa, eu não sei que lagzinhos são esses que acontecem com o PW de vez em quando. Aí o que eu sou obrigado a fazer? Vim aqui, ó, pô, fazer uma mágica e mudar. Olha lá como mudou o gráfico do jogo. Aí para o lag. Agora vamos voltar pro gráfico bonito do jogo. Aí volta o lag. Ó lá, é top esse jogo, né. Beleza, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Cara, eu nem vi que eu tenho que matar a Concha Púrpura. Conchas Púrpura das Ostras Sentinelas. É, desses caras mesmo. Vamos fazer assim, vamos colocar essa proteção de Buda, porque ela reduz o nosso dano, né. O dano que a gente for tomar, melhor dizendo, né, reduzido aí. Vamos lá, vamos já dar um jeito aqui nessa ostra aqui. Quem falou que eu nunca ia conseguir abrir uma ostra na minha vida? Olha aí, ó. Direto do mar, hein. Ah, eu sou muito ninja, mano. Boa. Vamos ver o que eu consegui aqui de item. Olha só, consegui tudo isso aqui. Beleza, vamos matar os 20, então, de forma ultra mega power rápida. Aqui não, rapaz. Aqui tem X, ó. Aqui tem X2 ainda. Infelizmente eu não tenho 3, né. Mas beleza. Tá lá mais um. Vamos pegar mais outros. Uhul! Tamo quase acabando, gente. Falta 18. Relaxa. Vamos lá. Morre, infeliz. Morre, 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 morre. Boa. Próximo. Uhul! Fiquei sem calça. Minha calça voltou. Uma mágica tem nessa lago aqui, né, ou nessa praia. Eu não sei bem o que é isso aqui. Boa. Próximo. Próximo. Uhul! Carregamento de X. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Boa. Foi, 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 foi. Próximo. Próximo. Deixa eu pegar a moeda porque eu tô precisando de dinheiro. Eu tenho pouco dinheiro, cara. Eu tenho 2 milhões e 350. Eu preciso de dinheiro, galera. É sério. É sério mesmo, cara. Eu preciso de dinheiro. Eu também acho que é muito dinheiro isso aqui, mas na verdade não é não. É bem caro pra eu conseguir comprar minhas coisas. Tá, vamos colocar isso aqui pra ele ficar mais lento, pra nos atacar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, galera, eu vou fazer o seguinte. Pra vocês não ficarem acompanhando essa chatice absurda, eu vou matar os 20 rapidão aqui. Quando eu terminar eu volto, beleza? Dezenove e vinte. Acabou. Finalmente acabou. Beleza, vamos entregar agora a missão para Evelyn Pitch. Evelyn Pitch, Pitch, Pitch. Nossa, mano. É, galera, ela tá muito longe. E adivinha, vocês vão ter que esperar de novo. Ah, meu Deus. Beleza, galera, chegamos aqui no nosso ponto final, acredito eu, de entrega de missão. Amém, cara. Vamos lá, vamos entregar aqui, ó. Ó lá, entregamos, upamos. Uhul. Mentira, não upamos. Bem, galera, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Não consegui trazer. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais uma missão. Vamos pegar mais uma missão. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. Temos um cara aqui, ó. Que talvez, talvez, dê pra pegar alguma missão. Vamos lá. Não vou terminar o vídeo ainda não. Vamos fazer mais uma missão aí. Vamos ver aqui o guarda-chuva perdido. Nossa, que triste, hein. Vamos ver quanto que dá de XP. Trinta mil de XP. Ah, tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né. Fazer o quê? Tá ruim, mas tá bom. Ó lá. Vamos lá ver onde está esse guarda-chuva que está perdido, né. Tudo bem que é meio impossível de encontrar uma coisa perdida. Mas, enfim, vamos ver. Vai que alguém roubou, né. A gente não sabe. Agora, a música dessa cidade é uma porcaria. Escutem aí. Da hora, né. É, realmente é muito boa mesmo. A música é realmente muito boa. Olha só que acústica, né. É um negócio de doido isso aqui. Música feita pra você dormir. Mas não tem problema não, mano. Vamos lá. Vamos chegar logo lá porque... Quero chegar logo. Cheguei. Vamos pegar e entregar a missão. Será que é só isso? Tá muito fácil. Claro que não. O guarda-chuva é descartável. Vamos ver. Ah, vai falar que eu tenho que matar alguém ainda pra pegar esse guarda-chuva? Ô. Vamos ver. O que eu tenho que fazer? Coelho fofinho. Vamos matar o coelho fofinho. Desculpa, coelho. Mas eu preciso do guarda-chuva. Vai chover hoje e sabe como é, né. Vamos lá. Morre, infeliz. Morre, morre, morre. Morre, morre. Morreu. Boa. Já peguei, já recuperei aqui o meu guarda-chuva do coelho fofinho. Como pode, né, cara. Um coelho, até um coelho, hoje em dia tá roubando, cara. Tá realmente perdido esse mundo. Vai, entrega, meu filho. Boa. Agora a gente tem que ir lá pra falar com o Genereb, lá. Genereb. Beleza, galera. Chegamos aqui na Ponte da Alegria. Olha só que legal essa ponte. Vamos entregar aqui a missão. Vamos lá, vamos lá pro Genereb. Boa, Genereb. Achei o guarda-chuva. Bem, galera, então é isso. Eu vou continuar fazendo as missões aqui, porque eu quero pegar logo o level 100. Uhul, vou pegar o level 100. E é isso aí, galera. Bem, se vocês gostaram, já sabem o que tem que fazer. Dá o joinha de vocês, o favorito. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Assistir ao último vídeo que sempre aparece aí no final. E de curtir e compartilhar este vídeo na página lá do Facebook, beleza? Bem, galera, então é isso aí. Muito obrigado, valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri